Segundo a avaliação das autoridades municipais, os programas de igualdade de gênero beneficiam apenas a capital, comparando com os municípios. Por esta razão, pedem a desconcentração das atividades. Albertino de Araújo, o administrador de Ainaro, considera que os programas de igualdade e inclusão beneficiam mais moradores de Dili. Enquanto nos municípios, apenas alguns que têm oportunidade. Eu participei duas vezes no encontro do programa da Secretaria do Estado para a Igualdade e Inclusão. Contudo, vejo que os programas de igualdade e inclusão nos municípios ainda não cobrem todos os municípios. Por isso, peço a CI que analise bem antes de implementar os programas prioritários do Ministério nos municípios. O dirigente apelou ainda para a falta de recursos na implementação, bem como o seu controle. Todos os anos falamos sobre programas de igualdade e inclusão, mas na realidade não foram implementados nos municípios por falta de recursos técnicos. Tem apenas um ponto focal e este não conseguiu fazer muitos trabalhos. Para isso, antes de falar sobre planos, programas deve primeiro preparar recursos humanos para garantir a sustentabilidade. O que é que está sendo executado? A Secretaria do Estado para a Igualdade e o Executado também vai. O recurso técnico vai, programas vai, recursos financeiros tem que ter. Questionada sobre o assunto, a diretora nacional da secretária Maria Filomena Martins promete uma melhoria no futuro. A CI recomendou ainda às autoridades municipais que considerassem os seus planos de ação anual para atingir as metas de igualdade de gênero e inclusão na base. É preciso considerar no próximo ano, através do plano ação anual de cada ministério e das secretarias de Estado, da agência autônoma e também dos municípios. Recomendamos para que os presidentes das autoridades e também os administradores do município consideram no seu plano ação anual de 2022 a refletir e o programa significativo, usando este instrumento principal e significativo, nos seus planos para atingirem o objetivo principal e significativo sobre a igualdade de gênero e a inclusão. O organismo quer que sejam promovidas a igualdade de gênero e inclusão a nível nacional, municipal e regional, de modo a dar mesmas oportunidades a todos os cidadãos. Temos orçamento em 2021, mais de 2 milhões de dólares e temos 4 programas prioritários, 11 programas e 19 atividades. Alocamos também a categorias de salários e vencimento, bens e serviços, capital menor e transferências públicas. Num valor mais alto, esperamos que possamos assegurar como fazer empoderamento e empreendedorismo comunitário. Vamos fazer intervenção nos 150 sucos para assegurar a inclusão em vários processos, entre outros. A CI conseguiu disponibilizar apoio a grupos nas áreas rurais em 2020. São ao todo 400 grupos, já os que ainda não receberam nenhum apoio, são cerca de 50 sucos nos 12 municípios e Raioa. Ernestina Gui, Agostinho Neno, na reportagem.